Fala pessoal do The English Room! Estamos aqui hoje com mais uma review e essa foi uma das mais requisitadas dos meus últimos vídeos que é a review do Felipe André. Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar para você que está assistindo esse vídeo que o meu compromisso aqui na Subview é com você. Meu compromisso não é com os outros professores que produzem os conteúdos, porque assim como qualquer empresa que lança qualquer produto, eles estão sujeitos a análises. Então aqui eu não estou analisando se o Felipe André é uma ótima pessoa ou não, inclusive tenho grandes razões para achar que ele é, afinal de contas ele ajuda pessoas carentes, ele faz vários projetos gratuitos e várias coisas aí para ajudar as pessoas. Então, eu acredito sim que ele seja uma ótima pessoa. Meu objetivo, no entanto, é analisar o produto Aula de Inglês do Felipe André. Uma última coisa que eu gostaria de deixar claro também é que eu não tenho o objetivo aqui de fazer coleguismo, ou seja, de proteger outros professores apenas porque eles são professores de inglês. Assim como eu não aconselharia vocês, sendo de outros países, a fazerem aula com o seu Crayson de português, eu também não aconselharia vocês a fazerem aula com um professor que fosse ruim, o que não é o caso aqui. Mas aqui a gente vai analisar os pontos positivos dele e os pontos negativos. Se você tem estômago fraco, eu recomendo que você fique só até o momento dos pontos positivos, porque no momento em que eu analisar os pontos negativos, eu serei objetivo e direto. E é importante deixar claro para você também que eu não estou questionando a sua inteligência. Então, se você já escolheu o método dele, se você já está estudando com o método dele e existem pontos aqui que eu vou apontar de falhas do método, eu quero que você saiba que isso não te faz menos inteligente, ter escolhido o método dele, embora o método tenha falhas. Todos os métodos têm falhas, inclusive o meu. Então, antes de mais nada, fiquem atentos para entender que o objetivo desse vídeo é simplesmente ajudar você a fazer a melhor escolha na hora de estudar inglês. Então, dito isso, separadas essas coisas, vamos à análise. O primeiro de todos os pontos positivos dele está na crença. Ele tem a crença de que é importante você estudar inglês sem tradução. Seis meses de progresso em 21 dias aprendendo inglês sem traduzir. Essa crença por si só já faz toda a diferença e já faz o método dele muito superior a muitos dos métodos que existem no mercado. Porque quando você estuda com tradução, você faz um método que não é natural para o seu cérebro e de quebra você ainda gera o vício da tradução e esse vício vai ser muito difícil para você tirar quando você estiver lá no avançado intermediário. Então, gente, nesses vídeos que eu preparo para vocês eu estou sempre pensando em como vai ser o seu futuro de longo prazo. Agora que você está no básico, você pode falar assim, ah, para mim tudo faz, o professor fala bem, não fala bem, o professor ensina traduzindo, não ensina traduzindo. Mas daqui a um tempo, quando você realmente for precisar do idioma para uma reunião, quando você for precisar viajar e usar o idioma na prática, aí todas essas coisas que eu vou apontar para você hoje e que eu já apontei em outros vídeos vão fazer toda a diferença. Então, para quem é hobbista aí, para quem tem o inglês como um hobby, pode ser que isso não seja tão importante, mas daqui a um tempo você vai sentir os efeitos de estudar sem tradução e você vai falar assim, nossa, muito obrigado Anderson, obrigado por aquele dia que você falou para mim que era bom estudar sem tradução. Então, ponto positivo aí para o Felipe André por pregar o estudo sem a tradução. Próximo ponto positivo do Felipe André é na questão da facilidade do método. Então, esse método, ele é bem amigável para você que está começando a aprender inglês, porque ele vai lá e ele fala palavra por palavra. Ele mostra os textos escritos na tela e ele vai lá e ele usa várias coisas de português para te dar suporte ao aprendizado. Então, para você que já viu o meu vídeo do Chris Americas e do English 101, você vai entender o que eu estou falando. Quando você tem esse suporte todo, isso facilita para quem é iniciante aprender o inglês. Então, pode sim usar, por exemplo, o português para ensinar coisas em inglês. Se eu quiser ensinar, sei lá, o conceito de como eu posiciono a minha língua na hora de pronunciar um TH. Está tudo bem eu falar isso em português. O que não está tudo bem é eu falar uma frase em inglês, traduzir para português. Falar uma palavra em inglês e traduzir para português, porque aí você está adquirindo esse vício da tradução. Mas usar o português para aprender alguns conceitos mais complexos, tudo bem. Então, ponto positivo para ele pela facilidade de ensino e isso entra no quesito didática também. Porque se você consegue compreender o seu professor, isso significa que ele é didático. O próximo ponto positivo que eu digo dele é que ele dá bastante coisa gratuita. Então, se você quer aprender inglês e você está aí com um curto orçamento, você pode usar o canal dele como um apoio para o seu aprendizado. Hoje em dia a gente tem uma exposição a muito conteúdo, muito conteúdo gratuito, inclusive. Então, o grande desafio é você conseguir usar o seu tempo da melhor forma possível. E o conteúdo gratuito que ele entrega é bom até certo ponto. E é isso que a gente vai falar agora, que a gente vai entrar na parte dos defeitos do método de Felipe André. Então, o primeiro de todos os defeitos é exatamente o que eu falei que era algo bom. que é o fato de ele não falar como uma pessoa que fala naturalmente o inglês. Eu não vou nem entrar no quesito de se ele fala ou não como um nativo. Mas eu vou deixar vocês verem uma pessoa nativa falando o inglês naturalmente e vou colocar ele falando o inglês que ele fala para vocês aprenderem o inglês. E aí vocês vão comparar e eu quero que vocês mesmos me contem nos comentários o que vocês acharam. Então, meu nome é John Grogan e eu amo dogs. Quando eu era 10 anos, meu pai me entregou o meu primeiro dog. Eu o chamo ele, Sean. Se você quiser uma relação para o final, se você acha que está chegando até o final, faça o que você fez no início e não haverá um final. Porque quando você acha que é o início, você comporta diferente do final. O significado que nós associamos com as coisas controla a nossa vida toda. Não é que a sua mãe ou o pai morreu que está dando a você a sua suffering. Certamente isso é doloroso. É o significado que você acha que não deveria ter acontecido. Dog. 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 Ok? Quando a gente aprende inglês, a gente não pode esquecer que o nosso objetivo central é se comunicar com nativos e entender séries e conteúdos produzidos por pessoas que falam inglês desde que nasceram. E não só o inglês é muito fácil de entender no sentido de que não é próximo ao inglês da vida real, mas também é um inglês sem as devidas conexões que você precisa fazer para que um nativo entenda o que você vai falar. Existe um conceito que se chama Function Words and Content Words. E o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente fala português, a gente coloca o stress em todas as palavras de maneira bastante parecida. Ou seja, em uma frase como O livro está sob a mesa. Eu falo todas as palavras com o devido destaque. E percebam que eu não só falo todas as palavras, como eu também falo todas as sílabas. Porque o português é um idioma silábico. O inglês é um idioma baseado em stress. Isso chama-se stress time. É um inglês baseado em entoação. Então, se você for analisar o que um americano fala, E aí tem um vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, mas eu vou mostrar de novo. Perceba que essa pessoa não fala todas as palavras com a mesma importância. Então, quando ela fala, por exemplo, What are you doing? Ela fala What are you? Meio baixo e rápido. E doing? Mais lento. O Felipe André não faz isso. Ele fala o inglês como se ele estivesse falando português. Ou seja, todas as palavras recebem a mesma atenção. E elas recebem o mesmo volume, o mesmo tempo, tudo igual. What does John love? He loves dogs. Para uma pessoa que tem a cabeça pensando em inglês. Essa pessoa está acostumada a todas as palavras que são importantes virem em negrito, né? Então, seria como se eu falasse assim, o livro está sobre a mesa, seu filho está na escola, sabe? Então, seria como se eu estivesse realmente destacando as informações importantes. O cérebro dessa pessoa já está acostumado a escutar só a informação importante. Se você chegar para ela e você falar como a gente fala em português, que é destacando tudo, Esse diálogo vai ser bastante cansativo para ela entender. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, meu, o gringo não teve paciência comigo e tal. Porque é isso, ele não estava, na verdade, conseguindo entender o que você estava falando, né? Que ele estava ali fazendo... What? Porque ele não... Porque você não estava pronunciando as palavras claramente. Pelo contrário, você estava pronunciando claramente demais. Ao invés de pronunciar só as palavras que interessavam tão claramente assim. Esse é um ponto, que é o ponto do ritmo do inglês, que se você estuda pelo método do Philippe André, você não vai ter. E aí, o seu inglês vai soar como o inglês do Google Tradutor. Sabe aquele inglês da máquina falando? Bobby woke up because he heard a dog. He heard a dog barking outside his window. Bobby woke up when he heard the dog barking. Bobby got out of bed. He got out of bed and walked to the window. Yes, Jenny is John's wife. He loves Jenny. What does John not love? Olá, tudo bem com você? É isso. Próximo ponto do Philippe André. Ele vai contra a própria metodologia dele. Então, ele fala que segundo o método Rapid Fire, você não pode traduzir. E aí, de repente, ele fala... E o método Rapid Fire é o método que ele mesmo criou e que ele cita como se fosse um método ali muito importante que veio de outro lugar. Mas assim, o método Rapid Fire diz que você não pode traduzir. Mas que, se você quiser traduzir essa palavra, pode. Dá uma olhada nesse vídeo. They say the young girl's ghost still haunts. Essa palavra, para fins didáticos, eu vou precisar traduzir, senão vai atrapalhar. Ainda assusta, atormenta. So, they say that the young girl's ghost ainda atormenta. Ainda atrapalha. Atrapalha, não. Ainda atormenta, ainda assusta. Ok? Ainda persegue ali um pouco. He looked as if he'd seen a ghost. Se você estivesse lá, ele está dizendo que tinha um homem, e esse homem looked, parecia, né? Se eu olhava para ele, parecia que he'd seen a ghost. Que ele tinha visto a ghost. O Rapid Fire diz o seguinte, você não pode usar a tradução para aprender o que você está aprendendo. Você pode usar a tradução para entender o resto do contexto e isolar o que você está aprendendo. Mas o que você está aprendendo não pode ser traduzido. Então, gente, se você quiser verdadeiramente aprender sem tradução, o método dele não é para você. Embora ele fale sobre a não tradução, isso é legal para você pensar em metodologia de ensino. Mas ele não é um método legal para você aplicar na prática. A próxima coisa que eu vejo de problema nele é a seguinte, até agora, todos esses problemas que eu indiquei para você, são problemas que só uma pessoa que já está no avançado, ou talvez no intermediário, se preocuparia. Porque a pessoa que está no básico, ela quer entender o que o professor está falando, ela quer ampliar o vocabulário. Então, se ela está entendendo, ela está feliz, sabe? E isso eu entendo bastante, apesar de nas minhas aulas eu trabalhar diferente. Eu trabalho com ampliação da zona de conforto. Então, eu vou trabalhando sem facilitar a fala para você, mas com coisas que você já está confortável. Do tipo, what's your name? E aí depois eu vou, ao invés de falar só what's your name, eu vou falar what's your mother's name? E aí você já sabe falar mother, você já entende o que é. E aí você fala, hum, tá bom, acho que eu entendi essa pergunta. Maria. Entende? Então, essa é a ideia do ampliar a zona de conforto. O Felipe André não faz isso. Ele entra direto num texto ultra difícil com você. E aí ele vai trabalhar o seu vocabulário através de tradução e através de exploração de outras técnicas, que são muito legais. E isso eu vou dar o ponto positivo para ele. Como, por exemplo, Google Imagens, Contexto. Então, essas coisas são legais. Porém, ele traduz muito no vídeo dele. E aí, além de traduzir muito, ele usa um método baseado em textos. Então, não é um método baseado em listening e não é um método baseado em você falar e se comunicar. É um método baseado em ficar lendo textos. E esses textos são complexos. Então, para você que é do básico, você também vai ter uma certa frustração. Você pode não se frustrar porque ele fica dando muito português ali, mas se um dia você tiver que ler esses textos sozinho, sem a ajuda dele, você não vai dar conta de ler esses textos. Porque esses textos são um nível avançado. Sherlock Holmes é um texto bastante avançado. Então, se eu fosse começar um sistema desses, com um aluno meu, eu começaria usando, por exemplo, revista em quadrinhos. Porque ela tem lá muito suporte visual e a gente sabe que grande parte da comunicação não é verbal. E ela tem também uma linguagem bem mais amigável para quem está começando. Então, se o objetivo foi atingir pessoas do básico, eu diria que o objetivo não foi atingido. Se o objetivo era, de fato, atingir pessoas do intermediário, aí tem todas essas coisas que eu falei para vocês anteriormente, que vocês que são do intermediário e avançado precisam considerar antes de escolher o método dele. Enfim, considerações finais que eu gostaria de dizer. Entre fazer o método dele e não fazer nenhum método, eu recomendaria vocês fazerem o método dele. Porque assim, quando você coloca a sua mente em algo, a sua mente vai achar uma solução para os seus problemas. E se o seu problema é você não saber falar inglês, a sua mente vai dar um jeito de você aprender a falar inglês. Então, eu diria, se você está na dúvida, faça. Outra coisa, se você gosta dele, se você gosta da pessoa e você se simpatiza com o método, então eu recomendaria também que você fizesse. Porque é muito importante que você tenha incentivo na sua mente para continuar fazendo o método. E quando você faz um método com um professor que você simpatiza-se, então isso ajuda com que você aprenda mais rápido. Então, se ele é o professor que você mais se simpatiza, apesar de todos os contras que eu falei aqui, você deve sim fazer o método dele. E por último, ele é um ótimo professor, ele fala inglês e ele está atualizado porque ele vai para fora, ele viaja, então eu diria assim, que sim, ele não é um professor ruim. E sim, que ele tem essas falhas todas que uma vez que fossem contornadas, fariam o método dele ser incrível, ok? Sensacional. Então, dito tudo isso, gente, se você está buscando aprender inglês gratuitamente, você pode também dar uma conferida nas listas da The English Room. A gente tem ali as playlists, eu vou deixar algumas na nossa descrição aqui. Se você não sabe como seria uma aula 100% sem tradução, eu também vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada numa aula 100% sem tradução e ver que é totalmente possível você ter uma aula sem falar uma palavra de português já desde o primeiro dia. Então, nessa aula você vai ter um conteúdo interativo, no qual vai ter umas pausas para você responder e aí você vai tentar responder ali e você vai ver que mesmo que você não fale nada de inglês, você vai conseguir acompanhar essa aula tranquilamente. E se você já é do nível intermediário e avançado, eu sugiro você considerar outros materiais de apoio, como material de pessoas nativas, e considerar outros métodos. E aí tem vários métodos que a gente vai ter aí na internet que vão ajudar vocês, ok? Se você chegou até aqui, é porque você está interessado em aprender inglês. Então eu já te aconselho a se inscrever no nosso canal, a gente tem dicas para que você aprenda mais rápido. Deixe seu joinha e compartilhe com aquele amigo seu para ter dificuldade de aprender.